E nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Tiziana Mujali, que tem mais informações sobre os bombeiros que encontraram os corpos de dois homens que teriam ido para a pescaria no rio Tibagi e que sumiram desde o carnaval, né Tiziana? Boa tarde. Boa tarde para você, Diogo. Uma boa tarde a todos. Olha, na verdade, os bombeiros foram acionados por familiares de um dos desaparecidos. Eles estavam desaparecidos desde a terça-feira. Eles estavam desaparecidos desde a terça-feira, quando eles saíram para pescar. Eles estavam fazendo campana ali na frente, na beira do rio Tibagi e hoje, então, eles conseguiram avistar um desses corpos, acionaram os bombeiros. Depois de um período, então, os bombeiros foram até... conseguiram chegar até a beira do Tibagi, fizeram ali todas as buscas, demoraram duas horas para conseguir tirar esse corpo, trazer esse corpo para a margem, porque, na verdade, ele só conseguiu ser retirado ali do rio Tibagi com a presença do Instituto Médico Legal. Essa pessoa que foi encontrada, em primeiro lugar, foi Devanil Pedrosa. Ele tinha 47 anos, era dono de uma rede, junto com os irmãos, de uma rede de supermercados na Zona Norte. Ele e outros cinco amigos tinham saído para pescar, então, na terça-feira à noite, de acordo com uma das testemunhas que estavam com ele naquela noite. Eles estavam, então, a pé numa parte rasa do rio, quando eles acabaram caindo no que eles chamam de paredão. É uma parte mais funda e um poço, mais ou menos, de 25 metros. Dois deles conseguiram ser resgatados rapidamente, os outros dois foram arrastados pela correnteza e depois desapareceram. Hoje, então, o corpo de Devanil foi retirado do rio Tibagi com a ajuda dos bombeiros, mas foi realmente os familiares que ficaram ali de campana o tempo todo, tentando resgatar esse corpo, tentando achar, então, esse parente que ajudou, então, o corpo de bombeiros, porque aquele local era, realmente, de bastante difícil acesso. O outro é David Williams, de 26 anos. Os familiares acharam que tinham conseguido encontrar esse corpo, era uma suspeita ali ainda. Os bombeiros também seguiram essa pista, saíram de barco por toda a extensão ali próxima ao Tibagi, porque de onde eles teriam se afogado até o ponto onde o corpo de Devanil foi achado, por exemplo, foi a uma distância de quase um quilômetro. Então, os bombeiros percorreram ali para tentar encontrar também o corpo de David Williams, mas esse corpo, até a hora que a gente saiu ali da beira do rio, não tinha sido encontrado. Os bombeiros continuavam as buscas, eles iam percorrer ali uma grande área também, porque esse corpo pode estar boiando em outro lugar, ele é levado pela correnteza, a correnteza do rio Tibagi está realmente muito forte. Então, eles estavam ali seguindo todas as pistas que os familiares davam, porque tanto os bombeiros quanto os familiares também estavam ali com embarcações para poder ver se conseguiu encontrar, então, esse outro corpo. O corpo de Devanil já foi levado para o Instituto Médico Legal, vai passar por perícias para saber a causa, então, da morte, e os bombeiros continuam as buscas para tentar encontrar esse outro desaparecido. A gente volta ao estúdio. Obrigado, Ticiano, pelas informações.